Agradecer a presença de todos os presentes, naturalmente, e o convite que me foi interessado para fazer esta comunicação, assim como dá particular gosto de estar aqui entre vós. Portanto, dizer que a nossa comunicação visa essencialmente a problemática da floresta entre as os montes, designadamente com a pressão agrícola na segunda metade do século XVIII e no prolongamento quase integral do século XIX, refletem-se por isso indicadores sobre dinâmicas de evolução da paisagem florestal, ou das paisagens florestais, se assim preferirem, e da própria biodiversidade, partindo da leitura de fontes impressas como floras, diários de campo dos cientistas, relatórios, artigos científicos e memórias. Metodologicamente, baseamos-nos por isso sobretudo na análise dos principais ciclos de desflorestação e arborização, segundo políticas e práticas de gestão local da floresta, juntamente com outros recursos naturais. E ao responderem-se sobre serras e rios, as memórias paroquiais referem frequentemente a vegetação mais abundante. Desde logo, o levantamento geral destas informações permite-nos uma primeira aproximação ao mapa das principais espécies e conjuntos de vegetação natural. Assim, no contexto da distribuição nacional das grandes espécies ainda em meados do século XVIII, corresponde atrás dos montes uma grande diversidade e as mais densas manchas do castanheiro, terra quente no Alto Douro. Por sua vez, oliveiras eram ainda desconhecidas em praticamente toda a comarca de Miranda. Ora, com a desflorestação à escala nacional de árvores, designadamente de grande porte para o arsenal da Marinha, José António de Sá continua a referir à abundância de árvores silvestres, entre as montes, como chopos, grilhos, carvalhos e sobreiros, designadamente junto aos principais caminhos e nos ditos montes que eram essencialmente à época espaços de pastagem. Ora, algumas destas árvores eram então plantadas, outras produziam-se naturalmente, serviam para madeiras, lenhas, designadamente a partir do carvalho e inclusive algumas folhas para a alimentação do gado suíno. Já no ano de 1789, duas partes do Conselho de Chaves produziam castanheiros, árvores silvestres ou mato, sendo que uma era inculta e outras duas, as restantes duas, diziam-se mal cultivadas. Comparativamente, Medeiros Velho refere, precisamente na comarca de Miranda, à adequação da terra para a plantação de castanheiros e existindo, contudo, poucos na proporção dos terrenos disponíveis. Além do fruto, é sabido, estas árvores davam boas madeiras e lenhas para fogos e o castanheiro é também mencionado por Ribeiro de Castro. No Alto Trás-os-Montes, designadamente a Embugador, Passó, Vinhais, Monforte-Rio Livre, Lamas-de-Orelhão e Vimeoso. E destaca-se ainda uma mata no Couto de Terverdedo, a Norte de Chaves, na comarca de Braga, com mais de 2 mil pés ainda em finais do século XVIII e para o qual verificamos de facto a existência de vários pedidos de afuramento de baldios no arquivo distrital de Braga e onde consta de facto a presença constante do castanheiro. Portanto, o pinheiro estava ainda pouco de se fundir, mas a sua falta fazia-se sentir desde logo em Santa Marta de Pernaguião. Dizia então o Corregedor que os moradores podiam cuidar da plantação de árvores e sementeiras de pinheiros nos ditos montes. Como eu disse anteriormente, serviam essencialmente como espaços de pastagem. Portanto, servindo-lhes para queimar, ergueram em várias vidas contra uma despesa considerável. Ora, segundo Orlando Ribeiro, a difusão do pinheiro continuou a propagar-se depois de Trados Montes para além do final de 700. Ora, outra árvore seguramente muito importante é a Moreira, até pela relação com a indústria da seda, que já foi amplamente estudada de resto por autores como Fernando de Sousa, bem ou mal, e vem indicada, portanto, em Mugador, mas sabemos que estaria espalhada por Chacim, Monforte, Rio Livre e inclusivamente Bragança, precisamente devido à alusão que é feita às sedas nas respectivas produções. Também o Carvalho, cuja casca era então utilizada na indústria dos cortumes, se distribuía por várias regiões. No Barroso, sabemos que as condições mesológicas estavam longe de ser ideais e que as defestações também já se faziam sentir em certas zonas, desigualmente com os incêndios e o grande consumo de lenhas. Ora, precisamente em 1813, Manuel Mendonça receava inclusivamente que estas matas de Carvalhos e de outras ares pudessem, de facto, diminuir no muito curto prazo, revelando por isso já um pensamento com preocupações de equilíbrio ambiental. Ora, posteriormente em 1805, Link, o botânico, descreve o Barroso como selvagem, sendo que as aldeias eram contornadas por pesquetes de Carvalhos e Bidueiros. Já o Rio Rabaçal era então bordado plantações de ameiros e salgueiros. No Val do Sabor, por exemplo, via-se frequentemente a árvore da terbentina, e de produção da terbentina. O vinhoso, por sua vez, era uma região árida, descrita assim, árida e monótona, com alguns prazos, jornados de árvores e outros cobertos de rabo de raposa, que já à época dava então uma boa alimentação ao gado. Contrativamente com o ano analisado anteriormente, de 1789, dois quintos do Conselho de Chaves continuavam, portanto, em 1805, segundo os dados de Link, continuavam cobertos por castanheiros e outras árvores, sendo que a quinta parte anteriormente inculta se encontrava agora em pousio, mantendo-se, portanto, dois quintos cultivados. Ora, entre 1801 e 1803, seguindo uma política de fomento agrícola promovida em trazos montes que o então secretário de Estado de Negócio da Fazenda, também ele natural de Chaves, Rodrigo de Sousa Coutinho, de facto, com a promoção de uma política de visão dos baldios, acrescenta a regressão dos mesmos, dos ditos baldios, e da própria floresta, comprometiam, de facto, o equilíbrio, e por isso é que já se nota a falta dos incultos nesta descrição de Chaves, o equilíbrio necessário entre os incultos e os campos de cultivo, o que provocava seguramente rupturas ao nível do circuito de transferência de nutrientes nos campos. Ora, a aldeia de Montezinho era descrita como a cadeia de montanhas mais árida de todo o reino, onde não se vê nenhuma árvore ou arbustos e os urses, e as urses, perdão, cobrem-na totalmente. Já farei-se de espada à cinta, tem terras férteis que produzem vinho, amêndoas e figos, onde as casas são separadas por plantações de homos e amoreiras. A produção do bicho da seda é, então, aqui já considerável, sendo que se produzia mais seda do que em qualquer outra parte da província. Vinhais, por sua vez, situa-se numa garganta fértil, cercada de montanhas, em parte áridas e em partes abertas de pesquetes de carvalhos. E apesar de os carvalhos abundarem juntamente com outras árvores mais espessas, o grande consumo, os incêndios e a própria irregularidade dos cortes que contraireavam a lei de 27 de novembro de 1804, todos estes fatores provocariam efetivamente uma diminuição a curto prazo. E apesar das matas do antigo regime serem abrangidas por regulamentos e convenções sobre direitos de uso e serviço, verifica-se de facto uma desfrustação que podemos descrever como galopante das matas neste Conselho de Chaves. Ora, às necessidades de madeira no país para o arsenal da Marinha, mas também para a construção civil, lenhas, equipamentos, utensilagens e inclusivamente usos de lavoura, juntava-se então nesta praça o grande consumo de lenhas por parte particular, designadamente fábricas de louça e telha, fornos do exército e hospitais militares. Ora, uma vez que aqui já quase não existiam lenhas, as mesmas provinham então do Barroso. E por comparação com uma realidade completamente distinta, se recuarmos a meados do século XVIII, verificámos de facto que através das memórias paroquiais é-nos apresentada uma planta de Chaves, com a representação então dita descrição topográfica da Vila de Chaves, onde consta de facto a representação, com a devida referência manuscrita, portanto, de muitos castanheiros, inclusivamente algumas oliveiras e árvores de frutos, o que é um dado bastante importante e permite perceber que de facto se deu uma grande desfolestação no Conselho de Chaves. Ora, no ano de 1827 continua a mencionar-se a profusão de árvores silvestres, designadamente freixos, carvalhos, negrilhos e álamos, nos prados e tapadas de trados montes. Ora, com o desmantelamento das estruturas do antigo regime, sabemos a propriedade muda de mãos e o regime de exploração passa então a privilegiar uma lógica que podemos designar por uma poluição de, digamos, utilitarismo capitalista. E afirma-se, portanto, já que não há razão para se conservarem estas árvores, havendo, portanto, lenha de sobra e sendo esta a sua única utilidade, pergunta-se inclusivamente porque não se cortam, se substituem por outras como pereiras, macieiras, serdeiros, marmoleiros ou mesmo gingeiros, sendo estas menos danosas aos pratos e, por conseguinte, mais úteis ao cultivador. Ora, ainda em 1836 esta cadeia de montes encontrava-se coberta por floresta de ambos os lados, vestando urs e carquejas nos cumes. Como uma das maiores montanhas, ainda atualmente, atrás dos montes, o Larouco reparte, como é sabido, águas para os rios Tânega, Cava de Lima e as suas encostas cobriam-se então de abundantes máticos robustivos, sobretudo carvalheiras, cujo corte das lenhas e o fogo ainda não as faziam diminuir. Portanto, segundo o Conselho de Saúde Pública do Reino, a cidade de Bragança era quase armadiados, encontrando-se apenas alguns negrilhos nas suas imediações e a composição da flora era, portanto, idêntica à das restantes províncias setantilionais do Reino, com exceção, importa dizer, da Laranjeira e da Oliveira, uma vez que estas não vestavam num clima tão enrolar extremado como aquele de Cidade de Bragança. Ora, entre as chamadas frutas de caroço, importa ainda dizer que não havia a variedade de espécie ou mesmo espumares de outros distritos e, em contrapartida, destaca-se a abundância de castanheira e mesmo da amêndoa em algumas localidades. Ora, na Revista Universal Lisbonense dizia-se então que a cultura das oliveiras era aquela onde os transmontanos podiam, de facto, obter mais ganhos e segundo o farol transmontano na parte setentrional do Reino de Bragança, existindo abrigos e uma exposição favorável, a Oliveira produzia já sem risco e com a regularidade própria dos climas quentes do sul de Bragança, sendo que na parte meridional, por oposição, ou seja, onde se verificavam temperaturas mais baixas devido, sobretudo, à grande latitude do terreno, esta árvore devia ser então substituída pelas produções vegetais próprias do norte do distrito. Ora, a amoreira, como dissemos, fruto da indústria da seda era já uma árvore bastante lucrativa, produzindo-se anualmente uma média significativa de 23 a 24 mil arratas de seda. Ora, o arquivo rural dá inclusivamente nota de uma voltada encomenda de sementes florestais e da amoreira branca, com destino a França. Paralelamente, informa-nos ainda que o governador civil de Bragança havia requisitado consideráveis porções do penisco, proveniente dos pinhais de Leiria, para que estes se pudessem então cultivar naquele distrito. Se anteriormente em Mirandela se percorriam, conforme era descrito, vastos espaços por entre dois rancos de chocos, quase todos haviam sido, entretanto, abatidos, sendo que não se voltaram a cultivar. E pregava-se mesmo a seguinte frase, ora, se os nossos avós plantaram, nós destruímos e para os nossos filhos nada transmitiremos. Já olivais novos são também raríssimos, vendem-se apenas árvores de troncos esburacados, com a venda de cortiça a alcançar, portanto, os 240 reis por arroba, o que já era bastante significativo. Na Serra do Roboredo, em Moncorvo, o relatório, o conhecido relatório acerca da Realização Geral do País, em 1868, refere à existência de pinhais e matas de castanheiros. Estes pinhais de terrestre eram muito vastos e com árvores de grande dimensão e verifica-se, de facto, com o rápido crescimento das mesmas, destas árvores, que há uma grande aptidão do solo para a produção desta mesma espécie. Também aqui se encontrava o sogro, mas em melhor quantidade, servindo a sua madeira, essencialmente para a produção de ferramentas agrícolas e entre as áreas fortiferas há preferência pela amendoeira, com um grande desenvolvimento da sua cultura nestas respectivas localidades. E nas encostas da Ribeira de Vila Boa, em Bragança, Oliveira encontra, de facto, para a posição à cidade, nestas zonas abrigadas, as condições ideais para o seu bom desenvolvimento. Portanto, eram uma das regiões onde, de facto, se podia produzir mais azeite, conforme afirmaram vários autores à época, não fosse o tratamento da árvore e o próprio fabrico do seu produto estarem, então, submetidos a uma rotina descrita como viciosa e bárbara, onde se sacrificava uma coisa e outra. Importa ainda mencionar, e é importante, aqueles lugares onde carvalhos, azinheiras e castanheiras, quer isolados, sequer em pequenos grupos, eram capazes, por si só, de resistir contra o abandono do solo num processo de evolução natural. Em uma ser de cavaleiros, por sua vez, o sogro e o azinhe encontram-se praticamente disseminados por todo o território, sendo que o último chega a formar, inclusivamente, pequenas matas. Ora, o castanheiro continua a ser árvore dominante e as restantes árvores folhosas ou resinosas surgem em diversas localidades consoante as condições de sol e de clima. Assim, por exemplo, o lumeiro, o amieiro e o freixo encontram-se nas margens, nos flancos dos rios Tua e Tuela. Já nas vertentes do rio Corvo e nas veigas dos ribeiros confluentes não faltam olivais, outras espécies frutíferas e o freixo, o álomo e, em particular, o castanheiro, o carvalho e o pinheiro. Ora, em muitas zonas, estas árvores revestem solo granítico, desde o fundo da depressão do vale até à parte superior das encostas e, contrariamente, este arvoreiro florestal, bem como a vegetação arvostiva que eu acompanho, tende a diminuir ou mesmo a desaparecer nas índromes encostas de serras graníticas, como a do cabreiro. A portâmica também não falta arvoredo, apesar de o pinheiro, o carvalho e o próprio do castanheiro nunca chegarem a formar matas ou mesmo pequenos bosques. Considera-se que nestas encostas, à época considerava-se que nestas encostas se podia então cultivar muito arvoredo florestal e arbustos e, de certo modo, esta proposta enquadra e antecipa, a nosso ver, uma ideia positiva de intervenção humana no território, proposição ao discurso baseado fundamentalmente na desforestação e no aspecto mais destrutivo da intervenção humana no território, designadamente com a recuperação do ecossistema através da arvoreização parcelar de alguns terrenos, como era aqui proposto e depois como foi, de facto, empreendido. Ora, a cultura da oliveira aparece agora frequentemente associada à da vinha, desenvolvendo-se sobretudo nos lugares mais secos, como nas extensas encostas de Mursa, e predomina assim neste retalho não só a mancha de olival, bem como a cultura das árvores frutíferas, sendo que também elas se haviam difundido neste retalho. Ora, os olivedos constituem ainda a grande fonte de riqueza nas localidades de Balpaço, Santa Valha, Vila Arandelo, juntamente com muitas outras árvores frutíferas, pomares e lameiros aorlados de freixos, conforme é descrito. Na categoria de árvores florestais, ou seja, que geram pinhão, castanha, bolota ou mesmo bagas de sabogueiro, só mesmo o castanheiro e o carvalho são de facto abundantes, formando mesmo pequenas matas em vilares, alfarela e noutros pontos de grande altitude neste território. Em 1875, segundo Gerardo Peri, estas pequenas superfícies arborizadas no interior de Tralos Montes representavam então paisagens florestais densamente povoadas por matas de árvoreiros de diferentes espécies. Contudo, importa ter presente a noção de que as superfícies incultas ainda ocupavam 74% da província, sobretudo nas áreas de montanha, diminuindo depois para quase metade em finais de 800, de acordo com as informações veiculadas por Orlando Ribeiro. Ora, no inquérito sobre os dízimos cobrados nos anos de 1827 e 1831, que os dados aqui não apresentamos, mas para que devemos aludir, verifica-se facto o crescimento da matéria tributada sobre pinhão, belota e frutos nos distritos de Vila Real e de Bragança. Consta, importa dizer, igualmente informação sobre espécies frutossilvícolas nos relatórios apresentados à então Junta Geral do Distrito de Bragança, tanto no ano de 1857 como no ano de 1872 e com dados retrospectivos para um período anterior de cerca de 10 anos. Ora, apesar de o castanheiro continuar a ser dominante nestes mapas estatísticos, reflete-se ainda a importância do impacto provocado pelo alargamento da cultura do cereal, designadamente às terras de montes, bem como a exploração da floresta monopultural, ou deste modelo da floresta monopultural, com o crescimento rápido da oliveira. E é neste seguimento que levantamos a hipótese de facto estarmos perante uma perda efetiva da biodiversidade no conjunto geral, não só com relação à paisagem florestal, em consequência desta especialização produtiva. Isto porque na análise dos mapas estatísticos verificamos que corresponde proporcionalmente ao aumento da produção do azeite, há uma diminuição ou mesmo um desaparecimento de determinados produtos, designadamente da fava, da ervilha e do xixar, que tendem mesmo a desaparecer. Por último, dizer ainda, portanto, para concluir, que com um progressivo aumento da população e a necessidade de alimentos entre a segunda metade do século XVIII e o prolongamento do século XIX, de facto, as políticas de momento agrícola e a própria evolução natural, aqui acentuada, muito acentuada pelos efeitos da chamada doença da tinta nos castanheiros ao longo da segunda metade do século XIX, descrevem, de facto, dinâmicas de evolução da paisagem florestal entre as os montes, com ciclos muito marcados pela desflorestação e, o que provocava, naturalmente, rupturas ao nível da previsão de lenhas. Contudo, importa também reter que houve, de facto, uma intervenção humana positiva, designadamente com a arborização parcelar de alguns terrenos. E com isto, por concluir a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado.